Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Onivaldo Promulino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta caseira feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Madeira em pinos de uma gaveta, cabo de vassoura, plástico de tanquinho de lavar roupas, madeira de fundo de armário, uma resistência de estufa 200 watts, suporte isolador de resistência de chuveiro em porcelana que tirei de um chuveiro antigo de metal, dois pedaços de fios com conectores na ponta que tirei de um forno micro-ondas, um cabo de energia juntamente com um pino macho que tirei de um receptor de antena parabólica, um interruptor, alguns parafusos, porcas e arruelas também reciclados. Cortei a madeira da gaveta neste formato e colei quatro pedaços do cabo de vassoura, dois deles na mesma altura do isolador de porcelana e outros dois um pouco mais baixo para receber a outra peça de madeira que formará o cabo de nossa ferramenta. Agora vou fixar o suporte isolador na madeira através dos parafusos, porcas e arruelas que são originais da fixação da porcelana. Cortei a madeira da gaveta. Cortei a madeira da gaveta. Observem amigos que fiz algumas dobras na resistência com muito cuidado, usando apenas uma morsa e as mãos, deixando desta forma. E vou introduzir no isolador nesses dois furos, que originalmente entrava a resistência do chuveiro. Música 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 Fiz um furo no cabo de vassoura para introduzir o cabo de energia. A parte elétrica é bem simples. Um fio que vem do cabo de energia, vou ligar direto no conector que está ligado em uma das pontas da resistência. O outro fio que vem do cabo de energia, vou ligar no interruptor. Música 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 E por fim, vou fixar esta peça que fiz na mesma medida da outra, porém que fiz com a madeira de armário, que colei o cabo que fiz com a madeira da gaveta, e vou fixar através dos parafusos nos quatro pedaços do cabo de vassoura. Música 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 de solda caseiro tipo machadinha, vamos lá para o teste? Tchau, tchau.